Termina amanhã o prazo para se inscrever na Semana Nacional de Educação Financeira. Esta é uma oportunidade para aprender sobre o assunto com aulas, seminários, teatro e até jogos. Mais de 300 ações educacionais foram cadastradas até o momento. A segunda edição será realizada de 9 a 15 de março. Para conferir a programação completa, acesse a página oficial do evento, onde também é possível se inscrever.